Hoje estamos na praia, para você que não é inscrito, inscreva e dá aquele like. Galera, para você que mora no litoral, isso aqui é só mais um vídeo. Mas para quem mora no estado que não tem praia, não é só mais um vídeo não. É o meu caso aí, estou aqui em Mucuri, na Bahia, conheci na praia. Quero deixar bem claro que isso aí não é a minha primeira vinda aqui não, tá? Conheci a praia de outras ocasiões. Mas para quem não conhece, aqui no canal TV Cultura e Turismo, você tem o prazer de conhecer a praia. Essa pedra aqui, pessoal, eles colocaram para não quebra-ondas. Porque tem vezes que a maré, as ondas vêm tão fortes que estava destruindo parte das ruas aqui da cidade. Inclusive, a gente até fez um vídeo aí, de algumas ruas que já está toda... Tem lugar que não tem nem rua mais. Vou deixar na tela final aí do vídeo aí, o vídeo que a gente fez. Esta é a praia, pessoal. A onda aí, ó. Para você que não conhece a praia pessoalmente... Aqui a gente tem o prazer de mostrar. Venta muito, viu? Olha aí, pessoal. A onda vem... E volta. Para quem já mora aqui para o Arditoral e vem na praia todo dia, é só mais uma filmagem. Para quem não conhece, olha que lindo. E quero deixar bem claro que realmente a água é salgada. Vem cá só. Vamos mostrar, beleza. Olha aí, ó. Muito lindo, hein? Bem, galera. Para você que não é inscrito, inscreve no nosso canal, dá aquele like. E vamos curtir a praia. E vamos curtir a praia.